Oi, eu sou o Fernando Pavão e quero deixar um abraço para todo mundo do Cameramundi. Nem sabíamos por que estávamos ali. Refém de nosso pai Francisco I, refém de uma intriga França e Espanha, um de sete, outro de nove. Ao longe, bela Diana, fantasma sublime da tua beleza, um joguete adolescente de sangue, mas não sou mais adolescente. Dina, obrigado por estar falando com a gente. Bem-vindo a Curitiba, bem-vindo ao Festival de Teatro de Curitiba. É um prazer estar aqui. Esse festival foi muito importante. Nesse teatro que eu fiz ontem a peça, o Teatro da Reitoria, porque foi aqui o primeiro festival nacional que eu participei com Nova Velha História, há 28 anos atrás. Então é uma delícia. Claro que eu vim depois em outras edições, mas 28 anos atrás eu estava no Teatro da Reitoria começando a minha carreira como atriz e agora com relatos efêmeros eu encontrei o Teatro da Reitoria exatamente como ele estava. Isso me deu uma alegria, né? Ver aquele teatro com as cadeiras, ele conservado. Estar em Curitiba realmente nesse festival é uma honra. E vocês se programarem para estrear aqui no festival, foi tranquilo? Foi pensado durante muito tempo? Vai ser lá? Não, não foi. A gente tinha feito uma mostra para o Sesc. Uma leitura aberta. Exatamente. A gente fez uma leitura aberta, é isso mesmo, de quatro peças, num ciclo de dramaturgia e o Guilherme, não foi o Guilherme, foi os dois, né? O Guilherme e o Márcio se interessaram muito e o Márcio finalizou esse convite agora em janeiro e a gente estava quente, porque a gente ensaiou muito e a gente tinha feito essa última leitura em dezembro. Aí a gente já emendou os ensaios, férias e carnaval para vir para cá e estrear aqui foi uma... De novo, eu repito, é uma honra estrear um espetáculo aqui, né? Esse festival é uma maravilha. Longa vida, o Festival de Curitiba. Eu quero vir mais 28 anos para cá. Eu sou um adolescente de sangue, mas não sou mais um adolescente. Eu tenho 40, sou o rei da França. Católico, intolerante em relação aos protestantes. A gaiola dolgada está. Merido na vista e garganta, o velho leão está. Dizerem vós calada, nenhuma ou duas feridas. Ó, de cruel padecerá. O Relatos Efêmeros é um texto belíssimo, é um texto narrativo, é um épico, né? Ele conta isso, ele começa na França. A personagem que eu faço é a Diana de Poitiers. Ela existiu, ela é uma personagem histórica, né? E ela se tornou amante do rei Henrique II. E ela era 20 anos mais velha que ele. Ela foi tutora dele. E eles começaram a se relacionar quando ele tinha 9 anos. Então foi um escândalo na corte. E ela era muito... Mas ela era muito respeitada, ela era uma mulher nobilíssima, inteligentíssima. Só adjetivos, né? E dizem que a ideia do Henrique II de criar essa expedição que veio para a Baía de Guanabara foi dela. Então a peça conta isso. Primeiro a relação dela com o Henrique II na corte de Luiz XI. E depois a formação dessa expedição, que foi chefiada por Villegagnol, que é o Guilherme Leme que faz. E a chegada deles na Baía de Guanabara se deparando com os índios tupinambás. Então é essa brincadeira, esse jogo entre os colonizadores franceses e os índios tupinambás. E o Francisco Carlos? Francisco eu conheço desde 2006, né? Então eu estou com ele há muito tempo. A gente fez uma trilogia de peças urbanas, que foi o primeiro trabalho que estreou em São Paulo dele, né? Quando eu conheci o Francisco, conheci através da atriz que daqui a pouco provavelmente vai dar entrevista também, a Mageca Angelucci. E depois a gente fez a tetralogia do pensamento selvagem. Foram quatro peças. Essas sete peças vieram para Curitiba em 2011. A gente fez uma maratona, uma amostra de todas as peças do Francisco. Então eu já conheço os textos do Francisco há um tempo. Como é que você convidaria? O que a pessoa pode esperar indo ver vocês hoje? Venham ver uma parte da história, uma história do Brasil que não é muito contada. Os franceses, como é que foi essa influência francesa e essa parte do índio com o branco, que sempre é um assunto interessante. Dinah, obrigado, mais uma vez. Muito agradecida. Eu sou um ensinador de mim mesmo, eu ensino os meus textos somente, mas eu sempre fui e considerei uma pessoa do teatro, um autor do teatro, um ensinador, um poeta do teatro. A poesia, para mim, é fundamental. Então o que eu produzo são poéticas teatrais. O meu teatro está em um lugar muito arriscado. Então está aí. Eu queria que o Curitiba me chamasse, porque ele me dá um pouco de sorte. Eu estou achando ótimo. Eu sempre acho que os meus projetos são muito arriscados. Eu tenho isso aqui, para você estar vendo. Podia chegar aqui e as plantas não darem certo. Mas eu vou. Eu acho que tenho que ir. Convites afetivos e especiais. Eu vou, assim. Eu acho que tenho que deixar coisas para as pessoas. Eu acho que eu vou. Legenda Adriana Zanotto